Ultimamente nós temos notado que está se tornando cada vez mais comum as ondas de calor extremo e isso tem causado impactos negativos para nós que não estamos tão acostumados com isso. O repórter Emerson Willian, ele traz uma reportagem que busca aí compreender os motivos das altas temperaturas na região. Calor, calor e mais calor. Esse tem sido o assunto pelas ruas de Três Lagoas, mas não de uma maneira positiva. O tempo quente, combinado com a baixa umidade relativa do ar, tem causado problemas aos Três Lagoenses, que relatam dificuldades inclusive ao trabalhar, como é o caso de Cleide Nisse. Está complicado, está difícil, está difícil até para trabalhar, a gente passa até mal, mesmo para andar na rua, está complicado, está muito difícil, muito complicado mesmo. E Toniel conta que tem buscado se refrescar tomando bastante água diariamente. Para ele, o clima está tão quente que muitas vezes nem ficar debaixo de sombra tem ajudado. É tomando água e se tratando, porque senão passa mal, inclusive tem gente passando mal aí desse calor. Se não tomar água, não repousar, não ficar meio escondido nas sombras dessas árvores, a coisa fica feia. É difícil, a sensação térmica que eu vi agora está dando de 43, se não estou enganado, e o vento bastante quente, e fica bem complicado. Principalmente até para os animais aí, a gente vê que está colocando água gelada aí, porque senão até os bichinhos estão passando mal. O Lindomira acredita que a grande causa para essa alteração climática tem sido o desmatamento do meio ambiente. A devastação, né, de florestas, em vários modos aí, você vai no rio aí, o rio está secando, né, então não está sendo fácil. Acho que em vários lugares aí, é como diz, né, é o fim do tempo que está acontecendo, não está sendo fácil, mas tem que se cuidar. Temperaturas que chegam e até ultrapassam os 40 graus. Sensação térmica que beira os 50. Essa é a dura realidade de quem está vivendo aqui em Três Lagoas nesses últimos dias. Um calor sem fim, isso de manhã e de noite. Mas qual será o motivo de as temperaturas estarem assim tão elevadas? Só neste mês de novembro, Três Lagoas já registrou recordes de temperatura acima dos 40 graus. A cidade também sempre figura no ranking das mais quentes do estado, de acordo com o Sentec. Essa já é a terceira onda de calor extremo que vivenciamos neste ano e que tem ocorrido consecutivamente desde o mês de setembro. Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, há um bloqueio atmosférico meteorológico predominante na região, o que impede a chegada de umidade. Quando a gente tem um bloqueio atmosférico atuando, esse sistema de alta pressão, ele gira no sentido anti-horário e ele inibe a formação de nuvens e chuva. Isso faz com que as temperaturas subam muito além do normal. Então são vários dias consecutivos nessa situação meteorológica. Então os objetos, as residências, as estruturas, elas vão concentrando esse calor e a gente vai sentindo isso. Parece que a cada dia vai ficando mais quente e deixando temperaturas aí acima dos 40 graus no estado. Além do bloqueio, a região tem sido impactada pelo fenômeno climático El Ninho, que também tem provocado as altas temperaturas em todo o Brasil central. A combinação destes fatores tem causado a mais nova onda de calor, que deve durar por, pelo menos, os próximos três meses. E isso causa impactos ambientais, como explica o meteorologista. Então o impacto disso para a saúde humana, de animais, é um impacto muito alto, porque no momento que está fazendo esses 40 graus, a gente tem baixas umidades relativas do ar, em torno de 10, 20%. Três Lagos chegou no dia 12 de novembro a 11% a umidade relativa do ar, que está em uma situação de emergência, por exemplo. Então assim, muitos dias consecutivos sem chuva, chuvas muito irregulares, temperaturas muito altas e umidade relativa do ar, a gente torna um ambiente atmosférico propício para a ocorrência dos incêndios florestais. Então assim, o El Ninho que está ocorrendo, ele é um fenômeno, uma variabilidade natural do clima. Porém, estudos científicos mostram que as evidências, quando a gente está em fase de mudanças do clima, mudanças climáticas, tendem a amplificar esses fenômenos naturais. Então assim, a gente está passando por um intenso El Ninho, aliado a uma situação meteorológica. E aí lógico